E aí, pessoal, ouvi dizer que a direita reformou a Previdência na Itália. É verdade isso? Se você quer saber, antes, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os teus amigos. A esquerda anda dizendo que a Itália fez uma reforma da Previdência, mudou a idade mínima, diminuiu a idade mínima e, no final das contas, acabou não sendo tão cruel quanto à direita de Jair Bolsonaro. Mas será que isso é verdade? Pra começar, o governo italiano é formado por dois partidos. Pela Liga Norte, que agora se chama Só Liga, que é um partido, de fato, de direita. Porém, não é um partido liberal. Tem um viés muito mais nacionalista, se pauta principalmente pela questão dos imigrantes e, na questão econômica, acaba sendo até muito estatista. O outro partido é o Movimento 5 Estrelas, que foi fundado pelo Pepe Grillo, que era um humorista. E o Movimento 5 Estrelas acaba sendo sempre ali um coringa nas eleições italianas, porque ele não se coloca nem como esquerda, nem como direita, apesar de ter pra si uma visão eurocética. Então, quando os dois partidos formaram essa coalizão, eles escolheram algumas propostas que cada grupo político ia trazer à frente. O 5 Estrelas escolheu a questão da renda mínima. Na Itália, agora saiu como renda cidadã. Você já deve imaginar do Eduardo Suplicy com aquele papo chato falando sobre isso. É a mesma coisa. E, do outro lado, a Liga queria, sim, levar uma proposta de reforma da Previdência e também ser mais taxativo e mais duro quanto à questão da imigração ilegal. Para você ter uma ideia de números, o orçamento de 2019 prevê 7 bilhões de euros para a implementação da renda cidadã e cerca de 4 bilhões de euros para a implementação dessa reforma da Previdência. E é principalmente sobre a Previdência que a gente vai falar aqui. O que eles proporam foi apelidado e chamado de Cota 100, porque combinaria o tempo de idade mínima de trabalho com o tempo de contribuição. Ou seja, eles reduziram o tempo de idade mínima que antes era de 67 anos para 62, ao mesmo tempo em que aumentaram o tempo de contribuição de 20 para 38 anos. O governo avalia que 355 mil pessoas poderão se aposentar a partir do ano que vem com essa medida de redução da idade mínima. Eles esperam que essa medida vai abrir espaço para mais jovens no mercado de trabalho. Tudo isso parece ser muito bonito. Diminuir o tempo que a pessoa precisa para trabalhar, que ela se aposente mais cedo, que ela vai curtir a vida o quanto antes. Mas não é bem assim. Essa proposta da reforma da Previdência com a renda básica combinadas fez com que a meta fiscal da Itália aumentasse mais ainda. O que fez com que quase por muito pouco a União Europeia não vetasse o orçamento italiano. Isso já fez com que o governo italiano reduzisse a sua previsão de crescimento de 1% para 0,2%. E eu aposto que vai diminuir ainda mais. A dívida pública italiana é a mais alta da União Europeia. E com esse modesto crescimento que está previsto para esse ano, é muito provável que aumente ainda mais. Ou seja, é o único país do bloco que está em recessão. E o que aconteceu depois de tudo isso? O governo dito de direita fez uma reforma que a esquerda concordaria em muitas partes, mas não foi bem assim. A esquerda foi para a rua e começou a fazer manifestações contra essa proposta. Os manifestantes estão pedindo uma reforma mais ambiciosa por parte do governo. Para os sindicatos, o plano de investimento é muito tímido. A reforma é muito limitada e a renda básica é uma medida híbrida que não ajuda no combate à pobreza. Então, pessoal, se você vê aquele seu amiguinho de esquerda falando bobagens sobre a Previdência na Itália, dando exemplos do mundo que ele nem faz ideia do que aconteceu, envia esse vídeo para ele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.